o querido André está perguntando falando aqui, olá, gratidão a ambos tenho uma dúvida que nunca achei amigos de outras religiões dizem que a Bíblia proíbe a comunicação com espíritos como se entende esta questão? muito obrigado bom, isso é porque tem uma passagem que Moisés proíbe que façam consultas aos espíritos entretanto na Bíblia também fala que Moisés aparece para Jesus Moisés, Elias e tal na transposição eu sempre erro essa palavra eles estavam chamando um monte e tudo então se Moisés proibiu a consulta, por que ele aparece em espírito para Jesus, sendo que Jesus dá o exemplo para todos por que Jesus permitiu isso então é óbvio que Moisés proibiu porque os caras utilizavam naquela época, para o mal como o mundo de gente faz hoje em dia usavam os espíritos para o mal então ele colocou isso como uma regra mas é óbvio que vamos dizer para começar que a Bíblia principalmente o Testamento não é o livro de Deus não dá para dizer que a palavra de Deus é um livro feito por vários autores com mil anos de diferença um texto do outro em várias línguas que a gente não sabe se foi copiado com precisão porque foi copiado várias vezes de pele para pele de animal porque tinha prazo de validade então não dá para se basear nisso mas se falar mesmo assim dos ensinamentos e das coisas que estavam lá a gente sabe que o Novo Testamento ele é muito mais seguro porque são os ensinamentos morais de Jesus você não precisa ser especialista para ver que aquilo ali está certo é só você ler aquilo lá e falar meu isso aqui só pode ter saído de uma mente absurda as frases o contexto os ensinamentos mas a Bíblia está cheia de coisa a Bíblia fala mal da mulher fala não sei o que da igreja então não tem assim não dá para se basear mas mesmo se for se basear a gente pode pensar que quando ele apareceu no monte Moisés e Elias para falar com Jesus ele estava descumprindo a lei dele então então não tem lógica é e a gente precisa entender que essa passagem ela está em Deuteronômio 18 lá são leis mosaicas pessoal e leis mosaicas não são leis de Deus são leis que serviam para controlar a vida em sociedade e é o que Eduardo falou as pessoas na época elas não tinham conhecimento sobre mediunidade então é óbvio que elas iam utilizar a mediunidade muitas vezes para ter contato com espíritos que não eram espíritos bons enfim mas leis mosaicas não são leis de Deus mas obrigado viu André pela pela pergunta é